E agora a terrível crise dos refugiados venezuelanos, companheiro Matheus Meirelles. Deputados estaduais e representantes sociais se reuniram em Roraima para discutir medidas eficazes na recepção de refugiados venezuelanos. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Carlos Bezerra Jr., foi convidado a participar de audiência pública realizada nesta quarta-feira em Boa Vista. O parlamentar visitou praças e abrigos onde está parte dos imigrantes e, em conversas com representantes locais, destacou que o estado de São Paulo foi construído por imigrantes. Durante a audiência, Carlos Bezerra Jr. levantou sete medidas a serem tomadas para receber os venezuelanos de maneira digna e apelou para que instituições religiosas também atuem na interiorização. Fica aqui, nessa minha sugestão final, o estímulo a que organizações como as igrejas, católicas e evangélicas, entre tantas outras, para que estas, com sua capacidade de capilarização, com sua capacidade de mobilização de voluntariado e com seus prédios, com os prédios que tem, durante a semana, possam ser espaços que possam, de fato, promover esse tipo de ação como a que está sendo proposta na capacitação profissionalizante desses imigrantes e refugiados. O deputado estadual paulista Carlos Bezerra Jr. ressalta a importância de ajudar os venezuelanos como extensão da população local. Durante a audiência, o deputado estadual Soldado Sampaio, integrante da Comissão de Direitos Humanos e das minorias da Assembleia Legislativa de Roraima, destacou o efeito da xenofobia na população do Estado. Tem se criado, em Roraima, uma discriminação, vamos dizer assim, uma xenofobia, de fato, com relação aos imigrantes da Venezuela, nosso Estado. O deputado Soldado Sampaio lamentou que parcelas da população tenham sugerido a construção de um muro na fronteira entre Brasil e Venezuela. Com o prosseguimento do processo de interiorização, a capital paulista receberá 350 venezuelanos. Serão apenas adultos solteiros, que serão recebidos em centros de acolhimento destinados inicialmente à população em situação de rua. Os refugiados terão camas e kits de higiene pessoal disponíveis. O deslocamento dos imigrantes deve começar ainda neste mês.